Olá minhas princesas, tudo bem? Gente, hoje eu vim assim pedir perdão por duas coisas que eu errei em outros vídeos, tá bom? E vim fazer resenha deste produtinho bem aqui, é uma rena que o nome é Expressão Facial da Slim, tá? Vim falar um pouco sobre ela, é um produto que eu usei, gostei e recomendo, mas vou começar aqui pelos perdão, né? Bora começar aqui, né? Te pedir perdão pelo quê? Primeiro, eu fiz um vídeo falando de um pó matizador, né? Facial, um pó da Zanf, que no vídeo eu falava da Panf, porque eu achava que o nome era Panf, não é? É Zanf, depois eu descobri que o nome era esse, então me perdoa, porque eu já disse mesmo que eu falo muita coisa errada, né? Não é brincadeira, é ao vivo e a cores, é verdade nua e crua. E a outra é a máscara de cílio, que eu amo, que é uma máscara que não sai com água assim, sabe? Qualquer hora você pode dar um mergulho na piscina, levantar de lá, linda, maravilhosa assim, sabe? Como se fosse um cisne, e não sai nada, que é da Tango, mas na caixa vem dizendo T e G. Aí eu aqui fiz aqui o vídeo, falei, né? Porque na verdade o vídeo não foi falando sobre ela, foi falando das coisinhas que eu tinha comprado, tinha achado barato, então eu falei T e G. Quando, na verdade, é Zanf, tá? Não é Panf, tá bom? Então isso aí, peço perdão, você já me conhece muito bem, tá bom? Agora vamos embora ao que interessa, tá? Com mais ou menos uns 15 dias, uns 15 dias, né? Eu comprei esta rena bem aqui. Eu já usei várias rena, mas eu ainda não tinha usado essa rena aqui da expressão facial, cor marrom. A minha sobrancelha, sobrancelha, eu não uso castanho escuro, eu uso a cor marrom, né? Então, eu ainda não tinha experimentado dela, ela é ótima, é maravilhosa, eu vou dizer o que que vem dentro dela, tá bom? Vem duas coisinhas somente, vem esse fixador de rena, que na caixa vem dizendo que vem grátis, tá? E vem a rena, que é esse pozinho que tá dentro desse vidrinho, meu Deus do céu, que vem só esse chiquinhozinho bem aqui, ó. Vem só esse vidro todo, só vem isso bem aqui, tá? Que pena, né? Só vem esse chiquinho, devia vir mais. Então, custa 22 reais, não é caro, não é caro de jeito nenhum, por quê? Eu coloquei só um pouquinho nesta colherzinha bem aqui, olha o tamanhinho dela, ó. Eu coloquei só um pouquinho, porque vem dizendo aqui atrás, vou começar pelo começo, que é o melhor. Vem dizendo que antes de você aplicar ela, você vai ter que fazer uma higienização na sua sobrancelha. Limpar, tirar toda a oleosidade. Eu gosto da água micelar, mas pra este caso, a água micelar não me serviu, porque ela deixa um pouquinho oleosa a pele. Então, eu peguei o meu sabonete líquido, que eu uso pra lavar o meu rosto, botei uma gotinha no algodão, coloquei um pouquinho de água, fiz lá aquela espuminha e passei nas duas sobrancelhas, tirando toda a oleosidade. Limpei bem limpinho, enxuguei, deixei secar pra poder aplicar. Aí vem dizendo aqui que você deve fazer um teste antes, né, de sensibilidade. E diz que você tem que aplicar atrás da orelha, coisa que eu não fiz. Me perdoa por isso, mas eu não fiz, tá? Eu dei a cara a tapa, fui logo e fiz do jeito que era pra fazer aquilo na sobrancelha, tá? Aí diz assim, que você tem que colocar um pouquinho da rena numa colherzinha, né? Aí você vai colocar num potinho. Eu uso um potinho de acrílico, que na verdade é um anel, que quem faz design de sobrancelha tem esse anel. Aí ele vem um potezinho assim em cima. Então eu coloquei um pouquinho da rena e vem dizendo que você tem que colocar uma gotinha do fixador de rena, que não foi o que eu fiz também. Eu coloquei duas gotas, porque comigo, quando não é 8, é 80. Ou gruda ou não gruda. Tá? Então eu coloquei duas gotinhas do fixador, um pouquinho do pó. E vem dizendo também na caixa que você tem que colocar 8... Ó o avião passando, vai com Deus, Jesus. Aí, então, diz que você tem que colocar 8 gotinhas de água mineral. Não é torneral, gente. Não fiz teste com água da torneira. Eu não fiz. Eu usei mesmo água mineral. Aí coloquei lá 8 gotinhas. Uma dica. Na hora que você mexer, ele vai ficar como se fosse uma tapa, né? Mas não é pra ficar ralo, não. É aquela papinha meia grossinha. Se você quiser aplicar um pouquinho mais de água, pode colocar. Vou colocar um pouquinho só, tá? De água. Pra que ele fique mais... Mais molinho, tá? Eu esperei agir um pouquinho. Porque ele fica aquele marrom clarinho. Tipo assim, um nude, né? Fica aquele marrom clarinho. Aí eu deixei. Começa a ficar escuro pra me poder aplicar. Gente, agora aconteceu uma coisa muito interessante. Olha, eu melei minha mão. Grudou aqui. Grudou aqui. Grudou aqui. Aqui. Estúdio foi manchando na hora. Pegava, já manchava. Manchou aqui, aqui. A minha unha manchou aqui e aqui. A bicha, onde pegava, manchava. Parecia na hora. Com ali, não largava tanto, ó. Que eu já lavei louça hoje. Olha, eu fiz essas unhas ontem. Olha aí, já descascando tudo. Tá vendo? Já fiz tudo. E ela tá aqui, ó. Se fosse uma rena vagabunda... Perdão da palavra, gente. Não estaria mais isso aqui, não, ó. Não tava. Porque dona de casa faz muita coisa usando água e sabão. Produtos, né? De higiene. E não largou. Tá aqui. Tá bom? Então, sinal que a bicha pega mesmo. Mas, quando eu passei na minha sobrancelha. Se eu disser pra vocês que isso não queria ficar. Ela não queria pintar. Ela não queria pigmentar a minha pele por nada nesse mundo. Eu digo, pera lá. Tem alguma coisa errada. O que que tá acontecendo? Jesus amado. O que que tá acontecendo? Aí, eu passei e esperei. Vem dizendo na caixinha que você deve deixar agir por 20 minutos. E, importante. Ao mesmo tempo que você deixa essa, você tem que deixar esta. E eu deixei 20 minutos. Quando eu peguei o contonete com um pouquinho molhadinho na água mineral. Que eu passei. Cadê? Não tinha nada. Não tava. Não tinha nada pigmentado. Tava do mesmo jeito. Claro, do mesmo jeito. Eu digo, não acredito. Digo, isso gruda aqui. Pintou aqui. Pintou aqui. Pintou até a unha que já tá com esmalte. E não pinta a minha pele aqui. O que que tá acontecendo? Pois eu fiz o que? Porque limpei tudo e apliquei novamente. Aí, pegou. Não sei o que que aconteceu. Não sei. A pele já tava limpa. Já tava higienizada. Mas, o bom de tudo, gente. Pegou. Tá aqui, ó. Não tem... Eu vou chegar bem pertinho pra vocês. Olha, olha. Não tem pintura de lápis. Não tem pintura de sombra. É realmente a rena. Olha, é realmente a rena. Tá? Então, só eu já tá assim com ela. Linda, maravilhosa. Sabe? Ela fixou na pele, tá bom? Aqui eu limpei mesmo. Agora, assim, como eu apliquei a primeira e depois eu apliquei novamente. Nesse lado aqui, ela deu assim, aquelas pinicadinhas desse lado. Igual quando a gente passa pó descolorante com água oxigenada na pele. Que parece ter um monte de bichinho tibiliscando. Começou aqui. Eu digo, ai, Jesus, não vai deixar esse cabelo cair. Que a bichinha ela não tem, né? Vai cair e vai ficar como? Parecendo cara de cobra. Sem sobrancelha nenhuma. Não pode. E aí, eu deixei agir. Então, ficou 20 minutos. A primeira vez. Na segunda vez. Eu não sei dizer quantos minutos eu deixei. Porque eu fiquei observando se ia pintar ou não. Tudo no mesmo dia. Foi à noite. E deixei agir. E até que, enfim, pintou. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Se você aplicou a primeira vez, não pintou, não desanima. Bota a segunda vez. Porque eu botei a segunda vez e deu, gente. Tá? E eu já tomei banho. Higienizei o meu rosto hoje. Limpei. Fiz tudo. E não saiu nada. Agora, eu quero saber quanto tempo vai durar. E depois, em outro vídeo, eu vim fazer outra resenha, eu toco no assunto pra vocês. Tá bom? Eu vou dizer quanto tempo durou. Mas, até então, de todas as renas que eu já usei, essa daqui foi bafo. Tá? Essa daqui foi bafônica. Essa daqui bateu. Tá? Então, eu gostei. Eu amei. Olha, custou R$22,00 ela. Eu gostei tanto. Eu fiquei tão feliz com o resultado que hoje eu fui comprar outra. Fui comprar outra. Coisa boa, gente. Não pode deixar passar, não. Eu odeio quando eu me agrado de um produto. E aí, eu digo, não. Quando tiver para acabar. Porque eu não gosto de deixar acabar, não. Quando tá acabando, eu vou atrás. Quando tá acabando, aí eu vou atrás. Chego lá, saio de linha. Uma coisa que me tira do sério. Mentira. Eu perco a graça. Chego lá, ah, já saiu de linha. Ah, não tá mais. Meus amigos, donos de empresa. Por favor, não faz isso, não. Quando a gente tá se agradando de um produto, sai de linha. Que que é isso, gente? Isso é pra bagunçar, né? Pelo amor de Deus. Então, o que que aconteceu? Eu gostei. Ela é o marrom. Cor marrom, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, cor marrom. E ficou dessa cor aqui. Ela fica, o marrom, indo pro cinza. Porque a minha sobrancelha mesmo é da cor da raiz do meu cabelo, olha. É o castanho escuro, né? Então, eu fui lá. Cheguei lá pra comprar essa nova. Tinha marrom claro, marrom médio, marrom escuro. Eu pedi marrom médio, porque eu não tinha esse marrom, marrom. Nem marrom médio. É castanho médio, que eu imagino que seja, tá? O marrom que eu usei. E diz aqui, tá? Expressão facial, que é o nome da reina da Slim. Eu vou mostrar novamente, porque isso aqui é muito importante, gente. Quando a gente gosta de um produto, é bom a gente, assim, sabe compartilhar. Aí diz aqui, castanho médio, fórmula com ativos naturais, maior fixação, mais rendimento. É verdade. Eu coloquei só um pouquinho, só um pouquinho. Gente, deu muito, tanto que eu usei a primeira vez, usei a segunda e ainda ficou. Eu faço assim, porque o potinho fica aqui no meu dedo, que é um anelzinho, né? Ainda ficou. Dá uma pena quando olha, mas não pode guardar não, gente. Usou o que sobrou, não dá pra guardar não. Pelo menos assim, eu acredito. Aí diz aqui, ó. Fórmula com ativos naturais, maior fixação, mais rendimento, rende mesmo. Não contém chumbo, tá bom? Não contém amônia, não requer água oxigenada, viu só? Então, eu acredito que quando deu aquela pinicadinha, foi porque eu já tinha passado a primeira vez. Não pegou, eu passei a segunda vez. Então, minha amiga, aconteceu isso. E o valor é esse aí, olha. R$22,00, mas dura muito assim, rende muito. E vocês viram? Olha o tiquinho de pó. Gente, misericórdia. R$22,00, só um pouquinho de pó. Meus amigos, bota mais, bota mais aí dentro, tá bom? Tô fazendo assim um apelo. Coloca mais pó dentro disso aqui, gente. Olha aí, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Dá pra mostrar? Olha, ele tá bem aqui, ó. A quantidade dele tá bem aqui, ó. R$22,00, isso aqui era pra ser cheio. Dá bem aqui, ó. Que é isso, mas tá bom. Não vamos reclamar. Bora fazer um apelo. Meus amores que fabricam, tá? Essa rena aqui, ó. Bora colocar mais, tá bom? Bora colocar mais pózinha aí. Ajuda, gente. Vem te doer. Ah, não, não, acho assim, não. Não tá nascendo em árvore e dinheiro, tá bom? Tá? Então tá. Tá feito o apelo, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Ah, eu vou falar sobre o que vem, tá? Eu já disse que vem esses dois produtos. Mas, eu tive que arranjar essa colherzinha, porque dentro não vem a pazinha. Que eles falam que você deve usar uma pazinha, que no caso eu usei esta colherzinha. Essa colherzinha você encontra em casas que vende coisas pra festas infantis, aniversário. Então, vem dessas colherzinhas aqui. E a escovinha que eu usei pra pentear a sobrancelha foi essa que vem numa máquina de cortar cabelo de homem, tá? E eu não usei só esse lado. Eu usei este, porque é como se fosse uma pazinha também, ó. Aí, eu pegava a rena e eu passava assim, ó. Você tem que dar uma pressionada pra que ela fique, tá? Pra que ela grude aqui. Aí, na hora, você passa na tua sobrancelha toda. Depois, você vem com um contonetezinho molhado. Com água mineral, não vai usar torneiral, porque eu não fiz teste com a torneiral, não. Só com a mineral. Molho, aí você vem delineando. Acho que é assim que fala, né? Marcando a tua sobrancelha. E deixa ela agir. Por 20 minutos, se não deu certo, minha amiga, tira de novo. Fá de novo. Não desiste. Não desanima, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Não deixa de se inscrever. Deixa aí o teu joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Fica com Deus e que o Senhor Jesus abençoe a tua família.